É isso aí gente, mais um vídeo cheguei aqui no canal, né, ouviu isso aqui diretamente do sítio e aqui o tema aqui em pauta, né, que eu vou colocar em debate nesse momento é o canto aqui dos passarinhos aqui no sítio, aqui ó, tranquilidade no sítio, né e aqui nessa árvore, ó, o fogo apagou, ó, o fogo apagou o fogo apagou cantando aqui, ó, nessa árvore aqui lá no, ó, a Bentivir também, ó, Bentivir cibito ali naquela árvore, né, colocando o seu canto em debate uma garrincha ali, ó, colocando o seu canto em pauta e aqui, um fogo apagou nessa árvore aqui, colocando o seu canto em tramitação nesse momento ó, aí vocês conseguem captar, né, a audição de vocês o canto aqui da, dos pássaros aqui e ali o nosso guia, Iaquinho, aí no quintal, né cantando ali feliz da vida ó, fogo apagou fogo apagou cantando aqui nessa árvore aqui, ó fogo apagou colocando aqui o seu canto em tramitação, né nesse momento ó uma lambu colocando em debate o seu canto lá dentro daquele sítio lá na roça lá, ó vou dar até um zoom, ó busco tá vendo como é que buscou a imagem, ó bem pertinho busquei uma imagem aí pra vocês aí, ó ela deu uma pausa aqui, né é opa canto do galo aqui no terreiro, né coloca em tramitação também o seu canto aqui no terreiro e aqui nessa árvore, o fogo apagou é tá descansando aqui sua garganta, né olha o galo entrou em ação aqui a minha esquerda a minha direita ali um sibito, né um sibito ali, é é um sibito aqui aqui na minha frontal aqui tem uma uma juriti também cantando colocando o seu canto em debate no momento em tramitação umas guigirras lá na ali no pé de um burro roendo em burro a doidade derrubando colocando o seu projeto em debate lá no sítio na rosta lá, ó vocês conseguem observar, ó um urno, né um rado de um jumento colocando o seu rincho em tramitação e aqui, ó a fogo apagou tá aqui nessa árvore aqui ó, voou pois é e aqui a gente vai prosseguindo aqui, ó prosseguindo aqui no sítio é passarinho pra todo lado cantando colocando o seu canto aqui em debate em tramitação aqui no momento, ó lá naquela fiação ali, ó mais passarinho sibito cantando, né colocando aqui o seu seu canto em tramitação no momento gatinho aqui ó, gatinho cadê o miau gatinho aí deu miau, miau, miau ó, se escondeu deixou sua cauda se o cara quisesse fazer uma uma maldade com a cauda dele ó fazeria porque ele se escondeu, né correu da gente, mas opa deixou a cauda deixou a cauda tem que fazer uma coisa se fosse um bicho um cachorro ó deixou a cauda se escondeu colocou todo o seu corpo em tramitação em debate aqui e a cauda ficou essa porta, olha só a cauda dele, ó a cauda do gatinho, ó quer dizer colocou todo o seu corpo pra tramitar pra tramitar e a cauda ficou e a gente fez fazer alguma ó até mesmo um cachorro, né que vem por aí, né fazia com a sua cauda é que mostrando aqui uns porcos, né colocando aqui o seu ronco em tramitação em voar que tá danado, né os que tão querendo é comer aqui não para porque a gente prendeu aqui é o seguinte porque a gente queria mais é solto aqui, né a gente prendeu aqui e tá indo lá pra casa do vizinho ali e enxolar lá na porta, né colocar o seu ronco aqui em tramitação ele acabou prendendo aqui só essa horinha aqui, né mas ele agora tá solto comendo e fuçando ali, né pois é a porca tá um pouco magra porque ela tá dando de mamar os para a corizinho né para a corizinho a gente tá chupando bastante a porca mas os outros porca tudo gordinho, ó bandinho pra panela carne desses animais aqui, mano é uma delícia de bom, né tanto do óleo como passado na farinha é isso aí galera inscreva no canal né deixa o like compartilha comenta vou ficando aqui né com esse vídeo aqui colocando aqui em tramitação o jornal desses porca aqui forte abraço a todos e até o próximo conteúdo